O Congresso Brasileiro de Adubação de Sistemas está acontecendo na Sociedade Rural de Pato Branco, montado para engenheiros agrônomos, acadêmicos de agronomia e produtores. O tema do Congresso é adubação do sistema de produção e não a adubação por cultura. O professor André Brugnara, da UTF-PR, destacou que o evento traz a Pato Branco as últimas tendências mundiais de tecnologia de adubação sistêmica. Isso para nós é uma honra, porque é o primeiro congresso brasileiro de adubação desses temas. Esse tema desse congresso é uma proposta de estratégias de adubação das lavouras que a gente vem pesquisando ao longo dos anos da UTF-PR, do IDR e de tantas outras instituições de pesquisa do Brasil que propõem um uso mais eficiente dos fertilizantes. A gente conseguiria diminuir o uso dos fertilizantes, a quantidade e mantendo a produção alta da lavoura. Durante dois dias, Pato Branco se tornou a capital nacional da adubação sistêmica. Propostas dentro de novas tecnologias que pretendem ser aplicadas para o uso racional deste insumo que é fundamental para manter o Brasil como líder na produção de alimentos no mundo. Dentro do nosso sistema profissional, é um grande exemplo de profissional que constrói o conhecimento nas universidades, nos institutos de pesquisa, forma os profissionais como professor e diria como profissional representa no CREA especialmente uma tecnologia que é transferida para uma agricultura do Paraná que é reconhecida no mundo inteiro como muito produtiva, sustentável, que cuida do solo, cuida da água. Então, muito bom que a gente tenha eventos como esse. O presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos, Clodomir Ascari, disse que o Brasil tem uma missão bem clara, produzir alimentos para o mundo. Com essa guerra na Ucrânia, em Rússia, a sociedade talvez nem sabia da complexidade que é produzir alimento. Nós na dependência de ter fertilizante para poder entregar essa produtividade, para poder contribuir com essa situação de alimentar o mundo. Então, realmente, o fertilizante tem um papel super importante, é a base. Se a gente não consegue fazer esse procedimento, você não consegue ter a quantidade de alimento que a gente precisa. Edson Silveira, engenheiro agrônomo e presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco, destacou que o Brasil consegue até cinco safras por ano, uma condição única no mundo. A gente vê a adubação da cultura. Nós temos que rever esses conceitos de adubação pelo sistema produtivo e não exclusivamente pela cultura, agravado que foi pela questão do fertilizante a nível mundial. Na cerimônia de abertura foi comentado aqui que o Brasil hoje depende da importação de 90% do fertilizante que é utilizado. Então, a gente tem que racionalizar o uso, reaproveitar, reciclar e saber utilizar melhor esse item, levando em consideração também a economicidade da produção rural.